Rotina de criança vs rotina de adolescente Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje eu vou fazer a rotina de uma criança vs a rotina de adolescente E aí vocês me contem qual foi a sua rotina favorita Então não esquece de se inscrever no canal, de deixar o like De compartilhar pra todo mundo e bora lá Mamãe, 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 oi mamãe, bom dia Chegou, bom dia, filha Mamãe, a sua voz ficou toda bugada pra mim, você acredita? Acho que você falhou no áudio A mãe tá com dor de garganta, sabe como é esse tempo, né? Tá falhando, né mamãe? Esse tempo, muito pra todo mundo Eu tô percebendo, tá falhando absurdamente sua voz, mãe Sério? É, às vezes quando você grita assim, tão grosso a voz, aí fica assim, eu fico até preocupada Desculpa, desculpa Tudo bem mamãe, eu já desci, eu já tomei meu banho E eu tô mega animada pra ir pra escola, uhuuu Eva, eu tava muito querendo leite, mamãe, juro, eu tava moendo de vontade Essa noite, eu também sonhei com você, mamãe, e que você tinha me dado um cachorrinho de presente, você acredita? Nossa, que sonho legal, daqui uns 5 anos, quem sabe, né? Não, 5 anos não Mas filha, você ainda não sabe cuidar de um cachorrinho Essa aí sim, mamãe, você tá doida Sabe não, depois vai sobrar pra mãe ter que fazer as coisas Ah, não sei disso não, isso é mentira Mamãe, eu tô muito animada Eu vou pegar minha mochilinha pra gente ir pra escola Porque eu tô muito feliz e muito empolgada E aí eu tava querendo saber se você pode comprar o sorvete pra mim hoje Na volta, tá bom? Mamãe, o sorvetinho, por favor Na volta a gente compra Eu vou pegar minha mochilinha, eu já volto Eu tô indo pro carro Tá bom, vou pegar minha mochilinha, meu Deus do céu, eu tenho que correr Porque eu tenho que pegar minha mochilinha Minha mamãe já tá me esperando Tururu Tá, beleza Vamos embora pra escola Eu amo ir pra escola, é muito legal Oi, mamãe Oi Vem, menina, você vai se atrasar É verdade, mamãe Me desgruba, me desgruba, mamãe Senta aqui Eu tava muito empolgada, sabe? Porque eu tô com saudade ir na escola Porque é muito legal ir na escola, né? É empolgante Eu também amava ir pra escola quando criança Mamãe, eu queria falar outra coisa Você acha que eu falo muito? Demais, filho É o quê? Mas eu adoro Eu adoro, filho É sério, mamãe Eu adoro ouvir sua voz, filho É como o... O suar dos anjos para mim Não sei Entendi É como se eu estivesse ouvindo anjos falando É, não sei, mamãe Tenho certeza Ah, e eu queria pedir uma coisa É que é meu sonho, mamãe Comprar um brinquedo novo Filha A Stephanie é minha amiga Sabe a minha amiga? A Stephanie Sabe? Sei Então, ela comprou um brinquedinho novo E tinha que ter um amiguinho pro brinquedinho dela também E eu tava muito querendo, mamãe Será que você não pode pra mim? Por favor, por favor Compa pra mim Filha Eu vou ver certinho E daí na volta a gente talvez compre, tá bom? É porque ela falou que é ali, ó É aqui em frente da escola Ali, sabe onde tá colorido? Tô vendo Então era lá Tá, então vai pra escola Que a mãe vai fazer uma surpresa pra você, tá bom? Obrigada, mamãe Eu te amo Você é a melhor mãe do meu Ai, a gente dá um beijo Beijo, mãe Tchau Beijo Tchau, filha Boa aula Obrigada, mamãe Obrigada Ui Tô muito empolgada Pode deixar Meu Deus, vai ser muito legal Eu tô muito empolgada Eu sempre chego meio cedo na escola Mas tudo bem Eu vou ficar aqui esperando que daqui a pouco a minha mamãe já chega Quer dizer, minha mamãe já chega Minha professora já chega Hihi Eu amo estudar Estudar é tão legal Eu me divirto demais Muito, muito, muito mesmo Ui Acho que já tá na hora Quase da aula acabar Hum Será que a minha mamãe já vai chegar? Eu vou esperar ela Tchau, professora Ai, eu tô muito empolgada Eu vou ver a minha mamãe Será que ela vai comprar presente pra mim? Ai, meu Deus Eu tô muito empolgada Eu tô ansiosa Vai ser muito legal se ela comprar Porque ela é a melhor mãe do mundo E eu amo ela demais Ai, mamãe Eu não acredito Você É a mamãe ali? Ai, o carro da mamãe Vou esperar ela estacionar Ela vai me buscar Oi, mamãe Ai, filha Cheguei É, mas sua voz ainda não mirorou, né? É, gargão Frio, filha Faz isso com a gente É verdade, mamãe Ô, mamãe É, 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 é A gente vai tomar sorvete? Então, eu tenho uma outra surpresa pra você Surpresa pra mim, mamãe A primeira pergunta que eu tenho é O que que é surpresa, filha? Você sabe o que que é surpresa? É uma coisa que, tipo, a gente não tá esperando, não é isso? Exatamente E você, o que que você tinha pedido pra mim? Solvete Não, o outro Quer dizer, depois disso É, é, brinquedo Exatamente Um brinquedo que era pra fazer par com o amigo dessa amiga É, da Stephanie O brinquedo da Stephanie É Exatamente Era isso que você tava esperando, né? Era, por quê? E surpresa é algo que você não espera Então, eu comprei isso pra você Por que que é isso, mamãe? Ah, eu também não sei Mas eu comprei uma surpresa pra você Isso é coisa de médico Eu não sou médica Meu Deus, mamãe Mas um dia você pode se tornar, né? Deixa eu ver seu bumbum Não Parece uma lupa Parece uma lupa Nossa, seu bumbum Isso é pra ouvir Seu bumbum tá todo sujo Você sentou em chiclete, mamãe Você sentou em cima de um chiclete É pra ouvido, filho É pra ouvido Você sentou em cima de um chiclete, mamãe Filha Eu dei É legal É lindo doidinho Mas filha, você não deixou terminar? Pode falar, mamãe Agora você não espera mais nada Mas aqui que tá a surpresa Você comprou pra mim, mamãe Comprei Jura? Aham A primeira era só pra te zoar mesmo Ai, mamãe Eu não sei Mas olha Mas você tem que me pedir Eu vou te pedir uma coisa Você tem que ir pra escola Se comportar E tirar boas notas, tá? Eu amo, mamãe Você sabe disso Eu gosto de ir pra escola Até porque eu brinco com a Stephanie Com o Juninho Com a Babi Eu brinco com todo mundo, né, mamãe? Agora a gente vai pra casa Porque eu vou brincar muito E depois eu posso chamar a Stephanie Lá pra casa também Pra ela brincar comigo? Mais tarde pode Mas assim que você terminar O seu dever de casa Ah, não Eu vou fazer A professora passou Não é tão difícil, não É só pra fazer umas correções Lá da página 30 de português É bem tranquilinho Se precisar de ajuda Pode pedir pra mãe, tá bom? Tá bom, mamãe Obrigada Eu te amo Eu também, filha Ai, que soninho bom Ai, deixa eu falar com a Stephanie Oi, amiga Ai, eu tô muito animada Hoje a gente vai fazer várias coisas Mas minha mãe não pode sonhar em saber disso, hein Pelo amor de Deus Filha, vai tomar café Ah, não, não acredito Ela tá me chamando, amiga Você não vai acreditar Filha Ai, ela tá me chamando Pelo amor de Deus Amiga, depois eu falo com você, tá? Beijo Ai, ai, deixa eu ir lá ver Bom dia, mãe Bom dia, filha Ai, mãe Hoje eu tô tão animada Você nem imagina Vai ter alguma coisa especial na escola? Ah, é Sobre isso Eu, eu, eu É, quer dizer Sim, é Tô muito animada pra escola Como assim, filha? Do que você tá falando? Toma aqui seu leite Tá Ai, mãe Eu não gosto tanto desse leite, sabe? A Stephanie A Stephanie Ela descobriu uma marca Ela é dos Estados Unidos Que é muito boa Sério, você poderia comprar pra mim? Mas é muito cara, filha Ai, eu sei, mãe Mas é porque eu queria, sabe? Todo mundo só toma essa marca de leite E tipo, todo mundo posta foto Eu não posso nem postar isso Porque, ai Filha, você não precisa postar tudo Que você faz, né? Mãe, lógico que eu preciso postar Eu tenho meus seguidores, né? Tudo bem que eu tenho só 20 Que é o pessoal da escola Mas já é alguma coisa, né? Ai, filha Tô, come uma coisa aqui Antes de ir pra escola Não, não Eu não quero comer isso Como você não quer comer? Você precisa comer? Não, não Eu não quero nada disso Deixa eu ver o que tem nessa geladeira Eu vou tomar Coca-Cola Amo Não, filha Não, filha De manhã você não vai tomar Coca-Cola Tira essa Coca-Cola da sua mão Tá, mas muito boa, mãe Obrigada Filha Você não pode ficar comendo isso besteira Mãe, eu tô pensando Eu acho que eu vou ficar assistindo TV hoje Não, filha Entra pro carro que eu vou te levar pra escola Ai, não, mãe Eu não quero ir pra escola Entra pro carro Não, mãe Eu não quero Eu não vou repetir Ai, mãe Tudo você fica brigando Brigando comigo, sabe? Você tá cansada de saber que eu não quero Olha as coisas que você tá me pedindo, filha A televisão na minha cara, mãe Lógico Vai, entra pro carro Não, mãe Eu não vou Eu não vou pedir duas vezes, mocinha Eu posso ir no cinema? Em vez de ir na escola? Depois Depois a gente pode avaliar Mas agora você entra no carro Ai, que saco Você é muito chato O que que eu vou ouvir? Ah, nada, mãe Nada Já queijou? Nada Eu vou colocar a música Eu escolho a música Ai, não, filha Essas músicas é muito barulhentas Lógico, né, mãe É estilo E isso, mãe É assim É uma coisa pra vida Sabe? Você fica falando o tempo todo Ai, isso é momentâneo Isso é momentâneo Não, mãe Isso é pra vida Eu vou ser assim pra sempre É isso que você pensa Porque você ainda não viveu Tudo que eu vivi, garotinha Ai, mãe Você que acha Você é muito Ai, sem graça Tem que ter mais emoção na vida Olha Eu vou me encontrar com a Stephanie Mas assim Vamos lá Eu vou te deixar lá na escola Não Quer dizer Eu sei sozinha, mãe Eu não sou mais criança Vamos lá Eu te levo na sala Não, eu não quero Tem certeza? Eu precisava já conversar com a sua professora Conversar o que? Conversar o que? Uma reunião Sobre o que? Ué, sobre seus comportamentos na sala Que comportamento, mãe? Sobre suas notas Mas as minhas notas estão boas, não estão? Mas é conversa de rotina, minha filha Vamos lá Mãe, não foi só porque eu tô zerada em recuperação em todas as novas Porque você tem que conversar Filha, o quê? Ela ainda não tinha me falado isso O quê? Mas você falou que tinha que conversar Como que você descobriu das minhas notas? Ela ainda não tinha mencionado nada disso Eu não sabia ainda Eu falei, eu não acredito que eu falei Não, mãe Foi só em uma prova Entra agora pra sala de aula Aí deu ruim Aí eu fiquei meio que de recuperação Entra agora pra sala de aula Mãe, eu não quero ir Vou lá falar com a diretora Entra agora pra sala de aula Que chato Ai, que saco, viu? Vou falar com a Stephanie Amiga Nossa, deu ruim aqui A minha mãe veio conversar Ai, com o pessoal da diretoria Que raiva, que raiva, amiga Eu vou tentar fugir Eu vou tentar fugir Enquanto ela conversa Eu vou pegar o carro dela Agora, ainda mais que eu tirei carteira É agora Amiga, já te encontro, amiga A gente vai sair Vamos pro cinema Minha mãe nem vai descobrir, amiga Já, já eu chego aí Ai, meu Deus Pode se arrumar com calma Eu tô com tempo Relaxa Ai, que demais Enquanto a Stephanie não chega Eu vou pegar muita pizza Meu Deus do céu Ai, eu amo pizza Eu amo pizza Pizza é muito bom Minha mãe só deixa eu comer às vezes Que raiva Ai, deixa eu postar Deixa eu postar isso Oi, gente Tô comendo pizza Olha só Pizzinha 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 da boa Amo 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 Amiga Eu tô te esperando Vem logo Vem Porque se minha mãe descobrir Que eu peguei o carro dela Eu tô lascada, amiga Vem logo Vem Eu tô te esperando A gente vai assistir um filme Com certeza ela vai ficar um tempão Esperando o diretor Falar com ela O que que é isso? Ah, meu Deus do céu O monstro tá aqui Você tá perdida, menina Mãe, o que que você tá fazendo aqui? Mãe, como que você chegou aqui? Eu vim a pé Você falou que queria ir no cinema Filha, eu estou no carro agora Mãe? Entra no carro Não, mãe É por causa que eu tinha que vir buscar um negócio aqui Entra no carro Você é muito chata, mãe Tudo você fica mandando Eu sou chata Você roubou o carro da mãe Foi só emprestado Eu ia devolver Você me deixou lá Amiga, cancela Amiga, cancela Vai pra sua casa Que deu ruim aqui Tchau Quer saber? Você pediu por essa Eu não vou te levar pra escola Não era isso que você queria? Uhul Arrasou Você vai ficar Mandou bem demais Eu vou te levar agora Em um acampamento Acampamento? Como assim? O que você quer dizer com isso? Mãe, não Você vai preparar suas coisas Eu vou te levar pra um acampamento militar Não, mãe, eu não quero Não Militar Mãe, não, 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 não Qualquer coisa, menos isso Eu juro, eu vou me comportar Mãe, por favor, não faz isso comigo Você pediu Você parou de tirar o atabou Parou de se dedicar à escola Só ficou pensando nisso Em foto Em postar as coisas Em cinema E agora você vai ver Ai, mãe, me desculpa Não Não Por favor Você vai se transformar na Vico Baby? Vico Baby Eu vou junto Pode, então Pra eu divulgar meu canal Não Por favor Eu não tô aqui à toa, tá? Não Gente, você vai divulgar seu canal Vai garantir o seu, né? É, eu garanti o meu Gente, me segue Vou implorar pro pessoal me seguir Então quase sete mil E aí, pessoal Vocês gostaram dessa rotina de criança Versus rotina de adolescente? E aí, gostaram da participação também do Sending Blocks? O que vocês acharam dessa mãe? E aí, galera E aí, gente Espero que vocês tenham gostado, hein, pessoal Gente, Sending Blocks Arrasou como mãe, hein? Adorei E me contem aí Qual vocês preferiram? Criança ou adolescente? É E outra coisa O Sending Blocks também arrasa nos vídeos dele Lá no perfil dele, né, Vico Baby? Ele quer, gente Vai lá A gente ajuda o Sending Blocks A bater 10k no perfil dele Tadinho Era 7k ainda, Vico Baby Não, mas a gente vai chegar nos 10 também Vamos chegar chegando Vamos bater 7k e depois 10 e tal Então, galera Vamos se inscrever aí no meu canal No canal do Sending Blocks Ativando o sininho Compartilhando pra todo mundo E se você ainda não entrou No meu grupo do Roblox Eu te espero lá E nos meus chuchuzinhos da Vicky Então é isso, galera Até o próximo vídeo Um mega gigante da Vico Baby E do Sending Blocks E... Fui! Bóis! Bóói!